Fala meu irmão, como é que você tá aí? Tudo bem? Ó, quero te agradecer pela proposta, mas não faz sentido pra mim nesse momento, tá bom? Obrigado aí, um beijo no seu coração, uma semana incrível pra você aí. Tamo juntos! Nesse vídeo eu vou te ensinar a dizer não. Sabe por quê? Porque nem toda oportunidade é uma bênção. Toda oportunidade, na verdade, parece ser uma bênção. Qual é a estratégia que você usa e como que você fala sim ou não? Como que eu decido alguma coisa? Porque tem pessoas que têm dificuldade de falar não. E você vai entender que a palavra não é a palavra mais libertadora da sua vida. Chega um momento na sua vida que o não, ele é mais importante que o sim. Mas, Piero, como que eu faço pra falar não ou como que eu digo sim? Presta bem atenção nisso. A única maneira, a única maneira de você aprender a dizer não pra alguém é você entendendo que aquela decisão que você vai tomar, ela vai influenciar no teu futuro sim ou não. Presta bem atenção. Eu recebo oportunidades semanalmente. Toda semana tem oportunidades pra que eu possa realmente ver. Essa oportunidade é multimilionária. Essa oportunidade vai te fazer crescer ainda mais. Essa oportunidade é maravilhosa. Sabe o que eu faço? Eu sento. Eu analiso aquela oportunidade de maneira rápida, em dois, três minutos. Ela tem a ver com o meu plano original que eu tô traçando? Olha isso. Jesus tinha um plano. O plano de Jesus era ir pra cruz, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Toda a oportunidade que foi colocada pra ele, ele falou não. Como assim, Piero? Quando ele estava no Monte Jericó lá em cima, o diabo tentou ele três vezes. As três vezes foi de, olha, eu vou te dar pão, poder, eu vou te dar o mundo. Você quer? Não quero. Porque nem toda boa oportunidade é uma bênção. Se eu topar isso aqui, vai acabar o meu ministério. Se eu topar isso aqui, eu vou perder tempo. Se eu topar isso aqui, eu não vou seguir meu plano, eu não vou pra cruz, eu não vou ressuscitar o terceiro dia. Então presta bem atenção. Quando você for falar sim ou não pra alguém, você tem que entender se aquela decisão vai influenciar o teu futuro. Se aquela decisão tem a ver com a sua, com o seu plano de futuro. Se não tiver a ver, diga não. Sabe por quê? Diga não. Porque eu aprendi durante a minha jornada que foco é uma das coisas mais importantes pra que você possa alcançar prosperidade e sucesso na sua vida. Enquanto você não tiver um plano bem detalhado e focado naquilo, praquilo se cumpra. Sua energia está ali, o seu foco está ali, sua mente está ali, a sua oração está ali. Aquilo se torna numa atmosfera, vai virando uma atmosfera sobrenatural de poder na sua vida. Só que quando você fala muito sim, sabe o que acontece? Você se perde no meio do caminho. Você fica cheio de sims que você, na verdade, gostaria de dizer não. E aqui vem uma chave muito poderosa. Presta bem atenção nisso. Os sims que você está dando na sua vida, está fazendo com que você perca tempo. E tempo é igual a vida. Então você está perdendo pra vida, você está perdendo pra sua família, você está perdendo tempo de qualidade, pra que você possa focar naquilo que você vai ter resultado. Jesus não perdeu nem um segundo da vida dele. Jesus morreu cheio ou Jesus morreu vazio? Jesus morreu vazio. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um plano. Esse plano, ele foi até o final. Ele não aceitou nenhum sim. Ele falou não pra quando ele foi tentado pelo diabo. Ele seguiu a sua jornada. Então a minha pergunta pra você é a seguinte. Será que você realmente está disposto a dizer não a todas as oportunidades que tiram você do seu caminho? Será que você está disposto a dizer não a todas as pessoas que tiram você da presença do Senhor? Será que você está disposto a dizer não a todos os ambientes que você frequenta, que realmente não está fazendo você crescer? Será que você está disposto a dizer não as oportunidades de traições que aparecem pra que você possa trair sua esposa ou seu marido? Diga não. Porque o não é a palavra mais libertadora que tem. O não é uma espécie de liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa da aprovação de ninguém pra que você se sinta melhor. E você não está nem aí pra crítica de ninguém pra que você se sinta pior. Ou seja, você é livre. Você é a imagem e semelhança do Criador. E quando você entende isso, você não veio aqui pra agradar homens e mulheres. Você veio aqui pra agradar a Deus. Jesus disse uma palavra, uma frase muito interessante. Essa frase eu sigo na minha vida hoje, até hoje. Essa frase eu coloquei no meu coração porque ela foi libertadora pra mim. Sabe por quê? Porque eu tinha dificuldade de falar não. Eu tinha dificuldade de falar assim, não vou, não quero, não é possível. Eu tinha dificuldade. Mas quando eu ouvi uma única frase de Jesus, ele disse o seguinte, eu não vim aqui pra agradar homens. Eu vim aqui pra agradar o meu pai. Ou seja, pai, eu vim aqui somente pra te agradar. Eu vim aqui pra fazer a sua vontade. Eu não tô pra agradar homens. Eu não tô buscando elogios de homens. Eu não tô nem aí pra crítica de homens. Eu vim aqui somente pra te agradar. Sabe uma liberdade de que você não tá nem aí se as pessoas vão te criticar pelo não que você falou? Você não tá nem aí pra um não que realmente você teve a vontade de dizer e falou? Deixa eu te dar um desafio aqui. Deixa eu te dar um segredo, um conselho. A partir de hoje, todas as pessoas que te fizerem uma proposta, te fizerem um convite, que esse convite, essa proposta, não tenha a ver com o futuro sobrenatural que está preparado pra você, diga não. Não perca mais tempo na sua vida. Não perca mais tempo com pessoas, com ambientes, com circunstâncias, com falsas oportunidades. Por quê? Nem toda pessoa, nem toda oportunidade, nem todo ambiente é uma bênção. Pensa nisso e você possa dizer não com boca cheia. Se esse vídeo plantou uma semente no dedo do seu coração, uma semente de você realmente dizer não com todas as suas forças, que você dê um like nesse vídeo. Se inscreva agora no meu canal, se você ainda não é inscrito. Eu estou com você no próximo capítulo desse vídeo, pra que a gente possa crescer como você nunca cresceu. Conecta aqui e declaro paz, prosperidade, unção e muitos não, pra que você tenha coragem e ousadia de tomar decisão na sua vida. Beijo no coração, tamo juntos.